Neste domingo, dia 26, o Maracanã vai receber astros para um evento beneficente. O Futebol Solidário no Domingão vai arrecadar e incentivar doações ao Rio Grande do Sul. Quando a solidariedade entra em campo, todos ganham. E vai ser assim no Futebol Solidário no Domingão. Evento que promoverá um encontro de ídolos da bola e celebridades para uma partida no Maracanã no próximo domingo, às 4 da tarde. A causa é nobre e urgente. Arrecadar e incentivar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Na TV Globo, Luciano Huck vai comandar o Domingão direto do estádio. A ideia é convocar os heróis do gramado e o time de artistas para reverenciar os heróis da resistência, que são os gaúchos. Que nessas últimas semanas têm dado uma lição para o Brasil de resiliência e de força. Depois é hora de entrar em campo. O Brasil todo vai ver o jogo entre craques do passado, do presente e artistas que são apaixonados pelo futebol. A narração será do Luiz Roberto. Gente, é uma honra poder narrar as emoções desse domingo. Com dois times de estrelas e craques de todos os tempos, reunidos num espetáculo do bem. O jogo estará em todas as telas. No Sport TV, Gustavo Villani elevará todas as emoções da partida aos assinantes do canal. GE.globo e Globoplay também vão transmitir, de graça, oportunidade para rever o futebol encantador do Ronaldinho Gaúcho, campeão do mundo em 2002. Estou muito feliz de poder participar desse evento, futebol solidário do Domingão. Conto com a ajuda de todos, muito feliz de ser capitão de uma das equipes. Matar saudades do Cafu, capitão do Penta em 2002 e campeão em 1994 também. Nós tivemos a oportunidade de levantar a taça de campeão do mundo, agora nós vamos levantar a taça da solidariedade. Vamos ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul nesse momento de dificuldade. A Globo doará toda a receita da comercialização dos patrocínios da transmissão do futebol solidário para os projetos parceiros da plataforma Para Quem Doar. E o valor da venda dos ingressos da partida será revertido para a central única das favelas. Capitão Cafu convocando todos para que possam fazer parte dessa corrente do bem em prol Rio Grande do Sul. Nesse dia 26, próximo domingo, estaremos lá. Conto com a ajuda de todos, muito obrigado por tudo. Você que é do Rio, vá ao estádio, faça parte dessa corrente de solidariedade pelo povo gaúcho. E você do restante do Brasil vai acompanhar com a gente.